E aí, sejam todos bem-vindos, galera, ao meu canal de hoje aqui é o The Prime Simulator 19 Estamos iniciando o nosso episódio 211 aqui da nossa série aqui da Fazenda Agronópolis E galera, estamos aí hoje aqui sabadão com mais um vídeo top aqui da nossa série pra vocês Galera, vocês queitaram o barulhinho? Estou comendo uma balinha aqui hoje Não costumo gravar comendo bala, galera Beleza, gurizada, estamos terminando aqui o plantio do nosso milho A gente colocou no título do episódio passado que a gente tinha terminado Mas o que acontece, galera, eu não consegui, beleza, era só um pouquinho, só uma passada aqui Mas não consegui terminar em off, beleza, por causa da correria do dia a dia Tranquilo Então é isso aí, galera, vamos que vamos, já vai deixando aquele likezão Já vai se inscrevendo aí no canal se você não é inscrito ainda Hoje quero ver se a gente consegue aí começar a fazer os nossos fardos, os nossos fenos, podemos dizer Não, fardo ou feno, gurizada Os fardos, podemos dizer, né, porque é de palha, né, daí se diz fardo, beleza Então a gente vai fazer os nossos fardos de palha aí, né Pra quem não lembra, a gente tem aí algumas palhas aí no meio do nosso campo E a gente precisa fazer, né, o feno aí pra dar pra nossas vacas, galera Beleza? Então, ó, hoje aqui vamos lá, né Vamos fazer esse serviço aqui pra que amanhã a gente, sei lá, possamos Boa, Ria, não liguei a plantadeira, galera, perdão Será que o Ria tá desatento aí, gente? Não, só um pouquinho, né Começou o vídeo tudo atrapalhado É, vai vendo, gurizada Ah, mas essa... Beleza Aí de antes passou, não abaixou a plantadeira Agora passou, ligou a plantadeira, mas não abaixou a plantadeira Eu não tô entendendo, eu Galera, perdão, hein Que desatenção, hein É que, gurizada, eu ando com tanta coisa na minha cabeça nos últimos dias aí Pra vocês terem uma ideia Que a única coisa que eu tô lembrando É que todos os dias, a uma e meia da tarde, eu tenho aula da CNH pra fazer, gurizada Só isso que eu tô me lembrando E vídeo, entende? Aí, o que acontece? Eu acabo me desligando, galera Das coisas, praticamente Você tá doido Bom, nós estamos terminando de plantar aqui Comendo uma balinha, como eu já falei Uma balinha, gurizada Uma balinha E tá me dando a garganta aí Peguei, tinha um house ali no carro Peguei Pra ver se passa, né, gurizada Dizem que a bala é bom, né Mas é isso aí, pesado Espero que vocês estejam curtindo o vídeo Meio atrapalhado aqui, mas Espero que vocês estejam curtindo, beleza Bom Eu vou ter que comer essa bala, galera Senão, depois eu já falo, gurizada Só vou levar os trator lá pra fazenda Aí depois eu já falo aqui com vocês De volta o vídeo, tá? Não vou cortar nada, tá? Só vou comer essa bala de uma vez aqui Senão me atrapalha demais pra falar, beleza? Bom, tranquilo, gurizada Engolei a bala Engolei a bala Beleza Bom, agora a gente pode falar mais aí Calmamente Podemos dizer assim, né? Bom, vamos lá então Vamos lá pra fazenda Onde a gente vai estar aí Guardando nossos tratores aí Dando uma lavada nas plantadeiras também Eu tava falando, galera, ali Antes de recortar Eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos aí Pelo apoio que vocês estão dando pra série, né A série tá Cada dia mais top com o apoio de vocês, é claro Então só quero agradecer a mesma A todos vocês inscritos E é isso aí, né? Bom Vamos que vamos Organizar aqui então um pouco a nossa fazenda Deixa eu Deixa eu ver se eu posso lavar meio que a plantadeira aqui Ah, dá pra lavar tudo meio junto aqui, ó Beleza Ué, tá falhando Parece o som da Do lavadora, né? Doideira Bom Quero agradecer então, galera Apoio que vocês estão dando pra série, né Tipo Agradecer a vocês inscritos aí Pra estarem curtindo Quero pedir a vocês inscritos também Que não estão recebendo a notificação Desative o sininho Beleza? Você já tá ativado Desative E ative de volta, né? O YouTube anda meio bugachon Vocês sabem, né? Ele quase não tá notificando aí Então façam isso Beleza? Já que Vocês inscritos curtem o canal aí Façam isso Eu acho que vocês vão estar voltando a receber as notificações Normalmente Mas se tu não receber Lembre-se Todo dia Às nove horas Às duas horas Às dezoito horas Tem vídeo novo no canal Beleza? Então tu pode passar Nesses três horários Durante o dia Que vai ter vídeo novo Tranquilo? E lembrando, né? Vídeo todos os dias, né? Galera De segunda a sexta Segunda A domingo De domingo A segunda, né? Entende? Então resumindo É vídeo Todos os dias, galera E não quer sair a sujeira plantadeira, hein? Beleza Até que enfim A sujeira tinha grudado, hein? Será que dá pra eu lavar a minha DB daqui? Acho que dá, né? Bom, deixa eu encostar esse trator Um pouquinho mais pra frente Na verdade Eu poderia ter guardado O case primeiro, né? Mas não sei Sabe, né? O rei é tudo atravessado Mas é o contrário, né? Gurizada Será que vai entrar aqui? Vai, né? Vai, né? O pai aqui é motorista Eu acho que é melhor Ficar quieto, hein? Eu falei Só foi falar que era motorista E a gurizada Lascou tudo, né? Lascou tudo Imagina a minha professora da CNH, galera Na vida real Assistindo meus vídeos, hein? Ai, ai, ai Ela deve olhar pros meus vídeos e chorar, coitado Bom, vamos lavar aqui a plantadeira A nossa DB Gurizada Também se você não é inscrito lá no meu segundo canal O link do nosso segundo canal tá aí na descrição Quero agradecer A gente tá chegando aos dois mil inscritos lá Então, ó Se você ainda não é inscrito lá no meu segundo canal Se inscreve Linkzão na descrição Vai lá Deixa aquele like Que ajuda muito aí O crescimento do nosso canal Não é mesmo? Bom Vamos, ó A sujeira tá grudada aqui Não quer sair de jeito, maneira Que doideira Vamos ver se sai a sujeira aqui também Lavar o nosso 8R aqui, né? Será que lavou? Lavou, né? Tá bom, tá bom, tá bom Nem dizer que ele não vamos lavar tanto assim também Não vai sair a tinta, né? O 8R aí que já tá com quase 25 horas de uso Você tá doido, galera? Será que foi usado o 8R? Só um pouquinho, né? Só o básico O case vai Ajudar a fazer o feno aqui agora, galera Vim deixar pra fazer o feno amanhã Mas eu pensei Qual a graça de os inscritos Assistir o vídeo Eu lavando as plantadeiras, né? Pelo amor de Deus, olha isso Então vamos Começar a fazer esses feno aí Hoje, galera Esses fardos Assim podemos dizer, né? Opa Peraí Aqui tudo certinho, né? Tudo certo Tudo chique Tudo bacana E usado Tá bom aí? Será que tá bom? Tá bom, tá bom Beleza Bom Vambora, gurizada Vamos subir ali pra cima, então Esse nosso rodotrem Vou deixar pra lavar amanhã Provavelmente Amanhã Ou depois de amanhã E é isso aí Não sei se eu vou gravar Passando ureia Ou Passando fertilizante Aí no milho Galera Porque Um pouco sem ânimo, tá? De passar um veneno no milho Vamos dizer por que Sei lá, gurizada Eu não tô muito afim Sabe? Então Sei lá Vamos ver Bom Vamos alugar As coisas aqui da nossa casa mesmo Pra chegar Mais rápido, né? Então o que a gente precisa primeiro? Galera Eu tava pensando Ah não Vamos fazer, né? Eu tava pensando em só recolher a pára A palha Mas o que acontece Não vale a pena a gente recolher a palha Porque a gente já tem um silo Pra armazenar os fardos, né? Então acho que Seria um pouco de sacanagem Da nossa parte fazer isso, né? Pois é Essa aqui faz o que? Redondo? É redondo isso aqui? É redondo Não, é quadrado, né? Não, é redondo Acho Bom Bom Vamos alugar essa máquina aqui Então Da Class 7 mil euros Beleza Vamos lá, galera Ah é Eu acho que provavelmente A gente vai fazer um vídeo Passando fertilizante Com um pulverizador Aqui eu vou pegar pra testa, hein? A bazooka, galera Que vocês estão me pedindo Vou comprar Já no 45 mil litros Vou comprar ela no meio da safra, tá? Porque agora A gente não tem grana, não Porque Temos pobre Temos pobre, gurizada Não tem grana Oficiente pra comprar A bazooka nova No momento, beleza? Bom Vamos lá, então Começou aqui Fazer os Os Fardos de palha Né, meus guris Meus guris E vamos lá, gurizada Ó Ó Olha o tratorzão Tomar aquela aguinha, né? Aquela aguinha Será que vai dar bastante, gurizada? Eu vou fazer tudo a lavoura, né? Porque Querendo ou não Vai ser bom pra nós, né? Vocês inscritos Querem que eu compre as ovelhas também Eu tava Dando uma olhada aí nos comentários Então Provavelmente A gente vai comprar as ovelhas também, né? Tá trabalhando aqui na fazenda Então a gente precisa de palha, né? Apesar que as Ovelhas não precisam de palha, né? E sim de feno Então A gente vai ter que fazer fenda com os dias também, hein? De volta Né? Depois dessa safra de milho, galera Ahn Depois de a gente colher ela, no caso, hein? A minha ideia É Passar fertilizante líquido Nos campos O que vocês acham? E fertilizante sólido também, né? Tipo Como se fosse um calcário, né? Eu acho que vocês sabem como é que é, né? Não precisa eu Ficar detalhando Melhor dizendo, né? Porque Eu pra explicar as coisas Pelo amor, né? É melhor nem tentar explicar, né? Gurizada É Ai, ai, ai Eu tenho que dar risada Não, tenho que dar risada Não adianta Música Eita noz Tá difícil aqui, gurizada Entrar na fileirinha, hein Ah, Rianzão, tá dormindo, é Não, só pode ir tudo dormindo, gurizada Mas eu não tô com sono Ai, 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 tô gravando de noite esse vídeo aqui pra vocês Hoje aqui sexta-feira, mas pra vocês Tá saindo esse vídeo sábado, né Ahn Normal, né, gurizada Pra vocês terem uma ideia Eu tenho aula da minha CNH Online Aí dá uma e meia até cinco horas da tarde, gurizada Até dia cinco Beleza Então assim, ó, você inscrito aí Que gosta de me mandar mensagem lá no Instagram Eu até tava respondendo uns aí Ahn Não fiquem ligando, beleza, gurizada Com todo respeito, tá Pode me mandar mensagem Beleza, sintam-se à vontade lá E mandarem mensagem pra mim e tal Só não fiquem ligando, beleza, gurizada Porque durante a tarde A gente tem aula online E a gente tem que Deixar a nossa câmera ligada, né Pra professora lá nos ver Durante a aula, né Vocês sabem como é que funciona a aula online, né Aí Querendo ou não, atrapalha Entende, gurizada Aí Invite, beleza Mãe de mensagem Mesmo que eu demore a responder Um dia Talvez eu demore Por causa que eu Eu não Eu entro no Instagram Assim, mas galera Eu não vou atrás de responder, tá Vou ser bem sincero Tipo, eu Entro só pra olhar Tipo, agora Que a janela de transferência De futebol tá aberto Tô acompanhando bastante Os times Mas assim Não vou atrás de Olhar Direct Essas coisas Acho que vocês me entenderam, né Mas assim Tendo-se à vontade E mandar mensagem lá, tá Uma hora ou outra Fiquem tranquilos Que eu vou responder Cada um de vocês Inscritos, beleza Eu espero que vocês Não estejam escutando o barulho De eu tomando água, né Gurizada Por causa que eu tô com a sensibilidade Do meu fone um pouco mais alta Porque eu tô gravando de noite, né E daí De noite eu não fico Gritando assim Podemos se dizer Durante o dia eu gravo Fala um pouquinho mais alta Entende Durante a gravação Mas de noite Eu tento invitar Beleza Então se vocês escutam o barulho De eu tô tomando água Perdão, tá Gurizada Perdão mesmo Não é intenção, tranquilo A intenção Meus queridos Bom, vamos lá, né Vamos lá Que a produção aqui Tá frenética, gurizada Produção de fenda De fardo, né Melhor dizer Que a produção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.